Uma semana cheia de histórias para contar. No jogo de domingo, 14 a 1 para o River, no amistoso contra o Real Saci. Partida que serviu de preparação para a Série D do Brasileirão. Na última segunda-feira, chegou no poleiro do Galo, o Meia Carlinhos, campeão baiano na segunda divisão pelo Flamengo de Guanambi. O jogador disputa a vaga de titular ao lado de Thiago Marabá, Léo Olinda e Esquerdinha. Espero fazer um bom trabalho, já que o grupo aqui eu fiquei sabendo que é um grupo forte. Inclusive foi campeão piauiense, então eu vim para cá para somar, para ajudar a equipe que é conseguir o acesso para a Série C. O meio júnior Xuxa, que estava afastado por causa de uma lesão no tendão de Aquiles, retornou aos treinos nesta terça-feira. Mas a expectativa é que ele só volte a disputar partidas oficiais no mês de agosto. Na estreia pela Série D, o Galo não contará com a presença do jogador. Como todos já sabem, o River estreia na Série D do Brasileirão no próximo dia 12, aqui mesmo no estádio Albertão. Só resta saber quem vai ser o adversário do Galo, já que o Interporto desistiu da competição. A expectativa é que o nome do Palmas seja divulgado nos próximos dias pela CBF. O nosso planejamento é o mesmo, pode ser Interporto, pode ser Palmas, tem um total respeito nosso, nós de maneira nenhuma subestimamos a capacidade de nenhum adversário. O mais importante é a gente nos prepararmos aqui com bastante empenho e dedicação para que a gente melhore a cada dia. E no próximo domingo, o River participa de mais um amistoso. Dessa vez contra o time Terrirão, da segunda divisão do Campeonato Maranhense. A partida ocorre sábado à tarde no estádio Albertão.